O delegado Rosevaldo Linhares esteve no Juizado Criminal de Lusiânia nesta terça. Disse que discutiria detalhes do inquérito com o juiz e não quis gravar entrevista. Nossa equipe conversou com o responsável pela investigação no Judiciário. Há quase uma semana no caso, foi ele que autorizou a quebra de sigilo telefônico de um suspeito e a quebra de sigilo bancário de outro. Cabe a nós, no Poder Judiciário, aguardarmos o andamento da investigação e, se necessário e requisitado, auxiliá-los com essas medidas cautelares que estão previstas na lei. O juiz explica que a função dele nesse caso é ajudar na apuração, seja com quebras de sigilo, pedidos de busca e apreensão e até de prisão temporária de suspeitos. Romério Cordeiro afirma que confia no trabalho da polícia, mas em oito anos na Justiça de Lusiânia, nunca viu histórias tão longas de desaparecimento. Os desaparecimentos, especialmente de jovens, até que são relativamente comuns, mas, em regra, eles acabam se resolvendo rapidamente, na maioria das vezes sem que haja efetivamente crime.